Amigos, estamos aqui pra jogar esse game chamado Darksiders 2 Definitive Edition Que é o jogo que estava de graça aí na PSN pra quem é assinante da Playstation Plus Eu, como ele estava de graça, resolvi jogar ele aqui, eu não conhecia ainda Quer dizer, eu conhecia, eu conhecia, só não tinha jogado ainda nenhum dos dois games da série Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui, vou jogar o início do game Pro pessoal aí que não conhece o game também De repente, se vocês curtirem aí, ou quiserem que a gente faça uma série desse jogo no canal A gente faz de boas aqui Deixa eu apagar isso aqui que eu tinha testado os dois primeiros minutos do game Vamos aceitar aqui, o nível de dificuldade eu vou deixar no... Apocalíptico, Definitive, vou deixar no modo... Cara, eu vou deixar no modo normal porque... Não, vamos jogar no apocalíptico, cara Porque eu não sei, eu não faço ideia do que eu estou me metendo aqui Se o jogo for difícil, sinto muito, a gente vai jogar aqui no modo difícil É isso aí, cara É isso aí, o Call of Duty mesmo, a gente terminou todo ele No modo casca grossa Não botei no último dos últimos níveis Dos últimos níveis pra não estender demais os nossos vídeos Então esse aqui a gente vai fazer mais ou menos isso Vamos observar aqui a cutscene, tá? E a gente já bate um papo legal aí Tem que ter um balanço no universo E o apocalíptico, que ele rodou para a terra, desbordado e desbordado todo o mundo Mas o que é dos outros carros? Os inimigos de confusão do consul? O que é a fúria, a fria e a morte E a morte Para saber esses nomes, você primeiro deve saber um outro O Nephilim, a união de anjo e demônio. O Nephilim levou tantos reglamentos em reserva, e levou-los para asas. Mas os quatro entre eles cresceram na matéria, e esperavam que sua conquista iria imparilar o balanço. E então, uma truta foi feita. Os quatro serviam ao consul, em torno de um poder inimaginável. Portanto, os quatro servidores foram formados. E a primeira tarefa de rodas foi curtir os seus irmãos da criação. Para annihilar o Nephilim, e destruir suas souls. Vamos agora nos darmos um olhar para um entre os quatro. Não a guerra, que está no chão do consul, professando sua inocência. Mas um que salvaria seu irmão, além de tudo o resto. Ele tem muitos nomes. Ginslayer, Executioner, Death. Dá para ver que é um jogo que foi bem dedicado na parte sonora, né? A história também está muito legal, pelo que eu consegui ver de início. Mas é isso aí. Lembrando que se vocês quiserem que a gente faça uma série desse jogo aqui no canal, a gente faz, sem problema nenhum. Eu acho que vai ser até interessante. Esse jogo aqui, tá? É só para lembrar vocês que é um jogo remasterizado, que é um jogo que tinha no Playstation 3. Ele foi remasterizado para o Playstation 4. Não deixa de ser bom por causa disso. Muito pelo contrário, né? Estamos aqui então jogando com a morte. Olha só, a gente pode observar também que o processo mesmo de câmera, ele lembra um pouco de God of War, não é mesmo? A gente está com o nosso cavalinho aqui, olha só. O legal é que esse jogo está todo legendado em português. Já poupa trabalho para o pessoal que não manja disparar na UE do inglês, tá? A gente pode apertar R1L1 para dispensar ele. É, o sistema de batalha é praticamente uma coisa... Acho que eu não vou estranhar não, porque ele me lembra muito de God of War mesmo, olha só. Pulou, deu o ataque. Vamos apertar, pegar nosso cavalo aqui. E vamos que vamos. Olha a jogabilidade, cara, eu estou achando bem legal. Me sinto bem em casa com a jogabilidade desse jogo aqui. Dá para observar mesmo que a trilha sonora está bem feita. Acho que eu vou gostar desse game, hein? Acho que eu vou gostar. E eu vou... Mais para frente eu jogo o primeiro game lá depois que eu não tinha jogado ainda também. Beleza, temos um ponto de save aqui. Vamos dispensar nosso cavalo, que não fui eu que dispensei, dispensou automaticamente. X que a gente pode escalar as paredes. Beleza. Acho que vai ter inimigo ali, hein? É, isso mesmo. Quadrado para atacar. Cara... Deixa eu ver. R1 para se esquivar dos ataques. Beleza, a gente calcula o momento certo para esquivar. Vamos ver, vamos fazer isso. Vamos ver. Atacou, esquivou. Beleza. Ah, eles ficam brilhando no momento certo que a gente tem que esquivar. Legal. Ou eles estavam brilhando porque eu ataquei. Gostei. Quero ver se tem como... Olha só, a gente tem... Por que que a gente tem isso aqui? Enquanto isso a gente vai aproveitando e testando a mecânica do game, né? Que a gente não conhece, né? Opa! Lembrando que eu coloquei naquele modo... Que eu acho que seja um modo difícil. E... E eu estou aprendendo as mecânicas ainda. Eu não faço ideia do que que a gente vai encontrar pela frente. Tá, a gente pode apertar para o lado ali para usar a poção de saúde, é isso? Eu não vou usar nada agora. Não vou testar isso aqui agora não, porque eu não... Ó, pegamos algum item aqui, ó. Beleza. Tem alguma coisa lá em cima, pessoal minha? Ah, um corvo. A gente encontrou peça de equipamento, a gente pode apertar Options. A qualquer momento para acessar o inventário. Aqui, ó. Calma. Calma, volta. Calma. Aqui, ó. R2 a gente pode... O que que a gente tem de especial aqui? Ah, legal. A gente pode equipar itens no personagem. Isso é bem interessante. Bem interessante que eu gosto de jogar assim, cara. Não sei por que agora veio na minha cabeça o jogo Fable. Que é exclusivo da Microsoft. O jogo aqui... Aquele jogo é lindo, cara. Acho que eu lembrei por causa da parte de equipar... Itens no personagem. Mas veio na minha cabeça mesmo. Não tem nada de mais. Só... Só um comentário aleatório, hein. Descubra uma maneira de salvar guerra. Tem alguém em perigo chamado guerra aqui, então. É... Como é que é? Corra na direção de uma parede. Em certo ângulo e salte para correr nela. Vamos ver. Ah, beleza. É... Correr, na verdade, a gente já está correndo, né? Tem um inimigo aqui? Tem. Deixa eu pegar ele. Só essa câmera aqui que é esquisita, cara. Tem alguns momentos que essa câmera aqui meio que me atrapalha. Mas ok. A gente vai direto? Ou a gente vai por aqui? Vamos por aqui primeiro porque pode ser que tenha alguma coisa... Olha só. Bolinha, ação. É, cara. Me parece muito um God of War isso aqui, cara. Mas o jogo é... Como eu estava falando, o jogo... Opa, calma. É legal, o jogo é legal. Pelo menos eu estou achando legal. Vamos soltar esse bicho aqui porque... Ele podia ficar preso ali, mas eu quero ganhar... Eu quero ganhar alguma coisa. Espera aí, vamos soltar um de cada vez. Ah, soltei os dois ao mesmo tempo. Não tem problema, não tem problema. A gente mata os dois, a gente mata os dois. Matei só um, vou matar o outro agora. Tranquilo. A gente tem como botar habilidades no personagem? Temos como botar habilidades. Melhor ainda? Cara, esse jogo aqui está melhor do que eu imaginava, hein? Tá, beleza. A morte pode se deslocar por vigas de madeira no cenário para atacar X e solta. Beleza. É, basicamente também um... Um Prince of Persia. Pulou. Pula. Cara, que saudade de jogar Prince da Persia. Agora que eu... Inventei de falar do jogo aí. Espera aí, calma. Como é que é? Segura ele dois. Ah, entendi. A gente segura ele dois para ele virar de costas. Pô, mas tem um botão para cada coisa nesse jogo? Vamos soltar esse aqui porque eu quero matar ele. Quero matar ele porque eu quero ganhar level, amigo. Eu quero ganhar level. É isso aí. Por que serve esse botão aqui? Acho que a gente solta alguma coisa ali. Matei ele sem piedade. Cara, eu estou achando que esse jogo aqui vai ser um jogo legal de a gente fazer uma série mesmo. Já que ele se parece muito com God of War, eu acho que é um jogo legal. Um jogo que eu quero pegar também, só que eu estou sem ele agora, é o God of War. A gente vai fazer uma sériezinha de repente dele. Mas um jogo que não vai faltar aqui no canal mesmo, um jogo que não vai faltar é o God of War. A gente vai pegar o novo, no caso o 4, que sai ano que vem ainda. Se eu não me engano é fevereiro ou março, vou até esquecer a data. Será que a gente faz combo? Aê. Vamos ver se a gente faz combo. Não. Não. Vamos lá. Vou pegar esse item aqui, não podemos esquecer de pegar os itens. Olha, a gente pegou o item de equipar. Vamos botar aqui na mão dele. Legal. Temos uma mais forte aqui, a de defesa. Equipa. É a mesma coisa, de visual é a mesma coisa, só que... Tem um machado aqui. Machado não, uma marreta. Um martelo, quer dizer... Vamos subir aqui que a gente não quer estender demais o vídeo, não é mesmo? Então... Vamos subir. Cara, o ângulo de câmera é a mesma coisa que God of War, mano. Mesma coisa. Mas... Como eu falei, isso não quer dizer que o jogo é ruim, não. Eita! Nossa! Isso eu fiz sem querer. Ah, eu acho que aquela... Aquela coisa que a gente equipou no bicho... No bicho. Nele deu essa habilidade diferente. Vamos tomar cuidado para a gente não bater naqueles outros... Naqueles outros blocos de gelo ali, para eles não liberarem os outros amiguinhos ali. Senão a gente fica numa arrascada, não é mesmo? Enfrentar todo mundo de uma vez... Fica ruim. Então vamos evitar... Vamos evitar... Coisas desnecessárias. Evitar dificuldades desnecessárias, assim a gente pode... Vamos soltar ele já aqui também. A gente enfrenta dois no mesmo tempo. Uh, caraca! Subou. Bolinha. Eita! A gente tá cada vez mais... Ficando mais... É, cada vez mais forte a gente tá ficando. Pegar um item aqui. Subindo. Cara, God of War na V, minha explicação desse jogo aqui, meu. Vou matar esse bicho. Que eu quero. Isso aí! Morreu. A gente pode subir ali, a gente pode continuar por ali. Vamos subir porque... Na verdade eu só desci porque eu queria matar aquele bicho. Nossa. É alto, hein? Muito espaçoso isso aqui, vai ter um bicho grande, tô achando. Ah, eu sabia, cara. Cara, jogo com espaço grande no meio do nada, assim, é bicho que vai aparecer. Nossa. Eu não tava esperando enfrentar esse bicho, não. R1 pra se esquivar e calculo o momento certo pra se esquivar, beleza. Tava só nos relembrando ali. Vamos ver se a gente consegue... Olha, por enquanto... Nossa, que dano dos santos, cara, meu. Que legal. Opa. Bate, 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 bate. Eu gostei da mecânica, cara, do jogo, meu. A mecânica tá bem legal, mano. Sério. Sério mesmo. O que é que a gente pode equipar isso aqui? A gente tá com uma... Não, primeiro eu vou continuar na velocidade aqui porque eu quero pegar um pouco... Opa. Quero pegar um pouco mais do que a gente pode fazer no game. Sério. Tá bem legal esse jogo. Vem cá, vem cá. Eu só tô... Ah, tá. Pô, eu tô meia hora tentando descobrir como é que eu marco o... O bicho ali pra gente poder... Bater nele direito. Vai, vai, vai. Esquiva. Bate, 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 bate. Então é L2 que a gente mira no personagem pra poder bater... Nossa. Peraí, eu vou usar o item de cura aqui daqui a pouco já. Sai daí, sai daí. Senão a gente vai acabar morrendo aqui. Eu não quero morrer... Já de cara. Vamos usar o item de cura aqui. Sai daí. Eu não tenho... Qual botão que eu... Ah, é pro lado. Beleza. Bate, 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 bate. Não vai ser tão difícil da gente matar esse bicho aqui. Até porque primeiro bicho achei que seria um pouco mais difícil. Até porque a gente tá no modo um pouco mais difícil aqui, mas tranquilo. Isso aqui é mais bicho de treinamento mesmo pra gente ficar ciente de como é que funciona a mecânica do jogo. Eu vou matar ele, sai daí. Vai, 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 vai. Bate, 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 bate. Vai matar, vai matar, vai matar. Matamos ele, matamos ele. Beleza. Cara Eu curti o jogo, hein Eu curti o jogo Vamos entrar aqui A morte pode... Como é que é? Tá, beleza Legal Que lugar é esse, cara? Ele é daqueles tipos de jogos que o cara Tem uma riqueza bem legal de cenário Pra algum lugar a gente tá indo Tá rolando uma cutscene Com uma trilha sonora Da hora Nossa, que subiu bem Subida bem mal subida Tá dando save Bom Vou aproveitar que deu save A gente enfrentou um personagem grande lá Mas é pra gente dar uma conferida no início do game Pra quem já viu o jogo Me disse se vale a pena De repente a gente fazer uma série O pessoal que tá olhando o vídeo me disse Querem uma série desse jogo aqui no canal Eu vou agradecer bastante Se vocês deixarem um comentário aí Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar uma olhada Primeiro de tudo Não se esqueçam das redes sociais, tá? Facebook.com BarraStatusGeekBrasil No Twitter é arroba StatusUnderLineGeek E no Instagram É StatusUnderLineGeek E AnderLineBR também, tá pessoal? Então não se esqueçam Deu uma olhada nos outros vídeos do canal Vou deixar cards passando aí na tela Pra vocês cliquerem Como eu sempre faço Então É isso aí, né? O jogo é bem legal Nos vemos no próximo vídeo, então É isso aí Valeu!